Fala galera, a gente viu que vocês curtiram pra caramba o compilado que a gente fez na semana passada Então a gente toda semana vai trazer um compilado novo Pô mano, que barulho é esse cara? Tava dormindo aqui cara Chega aí, chega aí, eu tô falando pra eles do compilado Tá, 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 tá É importantíssimo que vocês digam qual foi o seu meme favorito Diz aqui pra gente nos comentários Pra gente sempre trazer memes desse tipo E fala pro pessoal também, não esquece de curtir todos os vídeos logo Não esquece de curtir o vídeo e não esquece de fazer o comentário, por favor Tudo aqui embaixo, não esquece do like, não esquece do comentário Valeu, é nóis, tamo junto, tchau O que é isso, porra? Por que tu não quis gostar? Por que tu quis botar o capacete, Eric? Hein, Eric? Por que tu quis botar o capacete, Eric? O que que o pai te falou? Na nossa dúvida, que o pai te falou? Essa menina é um desenho do céu Me desculpe vir aqui com respeito Me arrume a laje de pedeiro De camisa larga e boné pra trás Bem agora que a senhora gosta da novela Que a senhora gosta mais Faz ser dia que já durmo direito Sua filha me pegou desse jeito Porque ela fala que a senhora não é brava Agora não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu abraçar a sua filha Vai me perguntar na ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus não jogou fora o... Estão de sacanagem Seu Zé Ruela Seu Zoreiudo Seu Zé Ruela, desgraçados E aí, como é que foi? Como é que foi sua mãe? Eu que tenho, eu que sou eu que sou o culpado Vai dar Não vai dar Entra mais, eu vou entrar, sabe aonde eu vou entrar Não Não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nessa porra, quem manda sou eu. Aí, aqui tem um remedinho muito bom pra quem quer ver mesa. Vou tomar uma atitude cruel. Essa aqui é uma 45 automática, tá? Então vamos lá. Obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? E aí, caralho! Filho da puta! Mano, toma no culo!